Música Caras, na moral, não há atualização que corrija, né, essa questão da chuva, mano, meu Deus do céu Fala, fiotes, eu sou o Calil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames Onde continua chovendo em Assassin's Creed Valhalla, cara Já vai pra um ano aí que esse bug tá aqui, toda vez que você inicia o jogo tá chovendo, os caras não mudam isso e eu já desisti também Bom, nós vamos trazer os itens da semana, hoje teve bastante coisa, né, eu mostrei pra vocês no início do dia O novo arsenal, mostrei também as novas armas gratuitas que chegaram no game Cardzinho vai tá passando aqui pra vocês darem uma olhada, tá E é óbvio que eu não ficaria sem mostrar os itens da semana, porque é terça-feira, né, e toda terça-feira o Reda muda, né A Ubisoft muda os itens aqui no Reda e a gente vai dar uma olhada juntos, tá Geralmente eu nem faço esse vídeo com câmera, mano, agora que eu percebi que eu tô gravando com câmera Vambora, 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 vambora Já peço por gentileza que você deixe aquele like trucidador, matador, ajuda muito, dá essa força Vambás, vambás, não E bora lá ver o que o Redinha tem pra nós bom dia bom dia o que você tem para hoje tem coisa boa mas bugou de novo bugou de novo galera onde está o meu cursor aqui cadê o item daqui aconteceu outra vez nós temos 6 itens semanais e bugou não colocaram o sexto item provavelmente vai estar chegando durante a semana que nem aconteceu da última vez e eu vou estar mostrando para vocês quando chegar mas vamos lá item diário item diário é uma tatuagem para a cabeça do cavaleiro dragão cara essa tatuagem é legal eu não sou de hype a tatuagem essa daqui é legal se você tiver 35 opala dando sopa pega porque é legal aí você tem até amanhã as 10 horas da manhã e 59 minutos para poder resgatar porque as 11 horas a Ubisoft muda esse item tá bom agora os itens da semana os itens da semana nós temos o primeiro item o capuz do cavaleiro da távola redonda cara aqui isso é bem legal está vindo bastante itens do cavaleiro da távola redonda se eu não me engano na semana passada veio o torso cara o torso agora o capuz quem tá pegando velho vai atrás busca porque vale a pena mano um baita traje em duas semanas seguidas praticamente peças da mesma armadura para você completar isso é bem legal por 120 opalas você vai e troca você compra né troca na verdade pelas opalas pela peça depois nós temos um item inútil aqui que é o escudo do corvo preto caguei pra ele e aí a gente tem que legal mano a gente tem um arco atiradora lascada é muito legal é aquele aquele arco que faz parte dos das armas né lascadas depois eu vou mostrar em detalhes pra vocês vocês já viram aqui no canal mas eu vou mostrar mesmo assim depois dois lixinhos aqui que é vela e também as costas e caguei pra eles também e aqui mano ficou faltando infelizmente ficou faltando não sei o que que a Ubisoft vai colocar aqui né mas não enfim vamos ter que esperar hein durante a semana bugou de novo quase nunca acontece as coisas em Valhalla bugar ah bugar itens em Valhalla as coisas não acontecem está com a nossa runa da lealdade pra próxima vez que isso cara frase nova preciso ir andando agora tchau adeus por enquanto está com a nossa runa da lealdade essa é boa bom vamos lá deixa eu mostrar pra vocês aqui ó essa arma aqui ó é a atiradora lascada cara ela é muito boa ela é muito boa ela é muito legal quando você dá tiro na cabeça do inimigo causa um um ataque em área né todo mundo que está perto ali toma o dano mano olha lá a flecha se estilhaça no impacto causando dano em área ao redor do alvo ao acertar um disparo na cabeça isso é muito legal sério é muito legal vou até mostrar pra vocês já mostrei num vídeo mas vou mostrar de novo ó vamos lá vamos mirar na cabeça de alguém aqui e eu vou pegar ela eu não coloquei e caliu vacilão vamos lá tá aqui quer ver ó vamos acertar aquele maluco ali ó o outro é pra tomar o dano ó é vocês viram mano o boom que aquilo dá eu não sei se isso aqui tem cooldown mano mas funciona ó lá mano ó lá cara e é isso mano ele causa dano em área em todo mundo né isso é isso é legal então vamos lá depois vamos dar uma olhada aqui na loja vamos ver aqui mano esse traje aqui é bonito hein mano na moral mas beleza vamos lá vamos lá vamos lá ó este olha que legal galera este cara aqui ó é o que tá disponível lá na loja é esse manto tá vendo ali que tem um leãozão ali como é que fala o leão ali ó bonito cara bonito pra caramba aqui mais perto ó olha que massa esse manto bonito cara esse manto ele é muito bonito e eu tenho uma raiva desse traje porque esse traje combina completamente com o tema São Jorge certo e a armadura de São Jorge no game é um recolor horrível horrível que eles colocaram gratuito e aí esse aqui que combina com o São Jorge ele é maravilhoso o cara me põe na loja pra vender stonks né então é isso esse aqui beleza já mostrei pra vocês a arma o traje é esse não tem mais nada de novo ah mano ó a a tatuagem que eu falei pra vocês ó que tá 24 horas olha a cabeça é um dragãozão dracarys lá ó olha lá olha que louco legal 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 e é isso galera esses são os itens da semana infelizmente mais uma vez tá bugado ficamos sem saber sem descobrir qual que é o último item né e assim que a Ubisoft corrigir e trouxer isso eu faço um vídeo só pra mostrar o último item caso ele seja um item significativo beleza beijão pra vocês até a próxima obrigado por tudo até mais tchau tchau valeu tchau 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 Obrigado.